A gente saiu daqui criança, aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz para 16 anos, fiquei para o Rio e depois fui para a aeronáutica, fiquei em Minas Gerais, São Paulo, estudei em duas escolas militares, escola preparatória de cadastro A e academia da força aérea. Só que eu era piloto, mas depois saí do voo, aí fiquei para a informática. Aí morei no Rio de Janeiro quase 20 anos e casei com uma menina aqui da região. Da família que veio de São Fidelis. E eu tenho uma tristeza, a gente não tem só alegria, porque ela faleceu com 36 anos, ela teve um câncer e não teve jeito. Levei ela para o hospital da aeronáutica, foi operada no Rio de Janeiro, mas morreu. Então eu tenho essa tristeza, essa lembrança, mas me deu dois filhos maravilhosos. O Anderson, que é mestre de engenharia de petróleo lá do pesquisador da universidade. O outro, o Alan, que é o outro que está fazendo mestrado também, o Alan. E ele vai para Nova Zelândia, fazer um estágio lá. E a minha filha, a adotiva, que está em São Paulo, está sendo. Mas a gente tem lembrança aqui, e é uma alegria. A gente vê essa pedra do Fred, a minha mãe está lá na Itália, que é minha irmãzinha, levou lá para lá, e ela fala que quer que o Wilson vá buscar ela, para trazer, para ver a pedra do Fred. Aí eu falei assim, Landinha, eu não tenho tanto dinheiro, como é que eu vou para a Itália buscar a mamãe? É porque na época eu era tenente e era alguma coisa. Hoje eu saí como major, e Lula e Dilma quase que acabaram com a gente. Mas desculpa, posso falar, política não é bobagem, brincadeira. Mas eu guardo aquela lembrança do meu pai, o lado bom dele. O papai era bem namorador, bonitão, eu também sou parecido com ele um pouco, mas sou cristão, eu sou crente, então tem outra vida. Mas meu pai tinha uma coisa muito boa que guardou para a gente, que era honestidade. O velho era namorador, mas ele era honesto. Ele não queria nada de ninguém, entendeu? Hoje nós estamos com uma crise no nosso país, mas tem muita gente boa para ir ainda, né? Como a gente, vocês estão aqui, né? Então essas pessoas que se enriqueceram às custas dos pobres, eu fico revoltado, falo mal de militar, eu sou oficial da aeronáutica, não admito que fique falando, eu não participei de nada, fiz covardia com comunistas, eu não gosto de comunistas até hoje, respeito. E um dos maiores amigos meus é o Lulista. Falo, Fernando Zizio, você é o único Lulista que é meu amigo. E daqui também, digo sério, né? É o único Lulista, eu não gosto dessa turma não. Porque fico falando mal do Exército e da aeronáutica, da mar... Nós somos pessoas honradas. Eu nunca roubei, graças a Deus. Trabalhei com 100 milhões de dólares. Não tenho nada, só tem um Picasso velho ali, que está parado aqui no 2003. E tem uma casinha lá na Cancela Preta, mas eu levei muitos anos para comprar, né? Mas sou feliz, graças a Deus. O mais importante é que isso aqui, apesar de todos os problemas do Brasil, Glicério progrediu, né? Que bonito que está isso aqui, né? Glicério cresceu, virou quase que uma cidade, né? Eu vou para a Bicuda, estou indo para lá agora, nem podia ficar aqui, porque tem uma casinha lá, para fugir da bagunça, minha esposa está lá. E a Bicuda é como se fosse Glicério antigamente, né? Não tem tudo quietinho, tem aquela cachoeira. Gente, eu não sei o que falar. Eu até falei demais aqui. Conceição me chamou aqui de surpresa, mas eu tenho muitas recordações boas aqui. Estou lembrando de Neinha, irmã de Neu, que não está aqui com a minha amiga de infância. Encontrei com ela sendo professor, que ironia da vida, né? Eu saí da Aranáutica e virei professor. Eu sou professor de matemática, formado pela Universidade Federal Fluminense. Estudei geologia na UPRJ e informática na Pupo de Janeiro. Mas estou dando uma aula aí em Macaé. Aí encontrei Neinha, lá no colégio que esconde. Falei, Neinha, agora você é minha chefe. Aí ficava brincando com ela, né? Mas, então, a gente tem muitas lembranças boas aqui, do nosso lugar, né? E a gente quer manter esse lado bom, né? Grisséria. Grisséria é um lugar maravilhoso. Por isso que a minha mãe tem saudade da Pedra do Praia. Agora mesmo passei ali no Trapi, cheirei uma foto da Pedra do Praia. Toda vez que eu venho aqui, eu te foto lá no Facebook, né? Estou sentindo foto do meu amigo Paulo Roberto, amigo de infância, né? Aí eu falo com ele no Facebook, de vez em quando, Maria Ângela está aí. Está certo, gente? Eu não vou falar mais não, porque tem muita gente boa aí para falar. E agradeço a Conceição aqui a atenção. E outra coisa. Desculpa, só isso eu tinha que falar. A Marilé, que ela sabe que a Marilé é uma pessoa de valor, mas ela não está aqui. Ela estava na Itália semana passada. A Marilé é uma pessoa... Ela é minha irmã, na época é minha irmã, né? Mas... Se eu estivesse aqui também, estaria brilhantando aqui, né? Conversando com vocês. Então, eu só tenho aqui... Eu não sei nem o que falar. A Conceição me pegou de surpresa, mas...